Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá mulher, seja muito bem-vinda a mais um Espaço Feminino. Você é muito especial, você é amada, você tem valor e você é linda. Seja muito bem-vinda a mais um Espaço Feminino que a Boas Novas preparou especialmente para você que está em casa. Uma hora da nossa programação durante a semana é só para mulheres. Olha só. E pense bem, não tem nenhuma programação específica para homens não. A gente é privilegiada. E você é a principal razão de estarmos aqui. Eu sou Tereza Gomes. E que prazer dividir mais uma tarde com você que está em casa, porque você é muito especial. Lembrando que a gente está aqui hoje porque você pediu Espaço Feminino, porque você escolheu o tema e nós queremos chamar você para continuar participando do Espaço Feminino, continuar fazendo ele variado e com os temas que interessam você com a sua cara. Para participar do Espaço Feminino é muito simples. Anota aí o nosso e-mail. É espaçofeminino.boasnovas.tv O nosso site www.boasnovas.tv Se você prefere participar pelo WhatsApp, código 21-981-510069 Código 21-981-510069 Você encontra a Boas Novas em todas as plataformas digitais. Você encontra aplicativos para Android ou iOS. Se você gostou desse programa, quer compartilhar ele com alguém, quer comentar alguma coisa sobre, vai lá no nosso canal do YouTube, youtube.com.br Boas Novas Oficial. Daqui a pouquinho você encontra esse programa na íntegra, bem como todos os outros da grade de programação da rede Boas Novas. Não tem desculpa para não participar. A gente aguarda vocês por lá também. E hoje nós vamos falar sobre incontinência urinária em mulheres. Um tema super interessante, pouco debatido, eu acredito. E aqui para conversar com a gente, eu tenho a Ana Gil, que é fisioterapeuta. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Fica à vontade, estamos em casa. Tenho também Paulo Salustiano. Isso? Isso, correto. O urologista, seja muito bem-vindo. Prazer estar aqui nesse espaço com outras mulheres aqui. É bom ter um equilíbrio aí masculino, né? Para balancear. Para balancear aí a conversa. Seja bem-vindo. Também pode ficar à vontade. Está em casa, na sua sala. Um bate-papo. E na música, mas também já convidada para participar aí da conversa com a gente, Esther Lima, mais uma vez. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada, Tereza. E aí, como é que está a correria da música? O que está surgindo aí para esse ano novo que está chegando? Isso, 2018, graças a Deus, já temos aí músicas novas, né? Composições, né? O CD Benese, meu primeiro álbum, foi lançado em maio de 2017. E todas de autoria minha. Na verdade, Papai do Céu me dá e eu só escrevo, né? E Deus já me deu algumas outras canções. E vamos começar a trabalhar nessas próximas canções e trabalhar mais também na questão do audiovisual, né? Não vamos lançar clipes em 2018. Então, aguardem aí que vem bastante novidades, se Deus quiser. Opa, e vai ter que trazer aqui para a gente, hein? Sim, sim. Por favor. Vamos fazer o lançamento aqui. Mulherada, cobra dela, hein? Se ela não aparecer aí. Com certeza, enquanto ela está cantando, os contatos estão aparecendo. Também como de todos os profissionais, vocês que mandam aqui no Espaço Feminino. Então, vamos ouvir a música da Esther Ebenezer, que dá no meu CD. Isso. Opa, 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 opa. Quantas lutas eu passei, tantas lágrimas eu derramei. Quantas vezes vi Deus abrir o mar para eu passar. Quantas decepções eu enfrentei, quantas vezes eu orei e chorei. Quantas vezes, tantas vezes. Quantas vezes, quantos desafios eu encontrei, contra desânimos eu derramei. Quantas vezes vi Deus o pão multiplicar para eu me alimentar. Quantas guerras eu já enfrentei, quantas vezes eu orei e chorei. Quantas vezes, tantas vezes. Eu morrem isso, e no amor disso, uma coisa apenas tenho a dizer. Ebenezer, Ebenezer Ebenezer, Ebenezer Até aqui nos ajuda o Senhor Ebenezer, Ebenezer Até aqui nos ajuda o Senhor Por o Seu amor Pra onde Deus me lembra Se até aqui o Senhor me ajudou Comigo Ele continuará Por isso eu vou Pra onde Deus me leva E eu não temerei E eu não temerei E é o Senhor Quem me ajuda por onde eu for Deus comigo estará Por isso eu quero ir Por isso eu quero ir Onde o meu Deus me leva Ebenezer, Ebenezer Até aqui nos ajuda o Senhor Ebenezer, Ebenezer Até aqui nos ajuda o Senhor Ero 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 Amém. Por isso eu vou, pra onde Deus me leva, se até aqui o Senhor me ajudou, comigo Ele continuará. Por isso eu vou, pra onde Deus me leva, se eu não temerei, se eu não temerei, é o Senhor que me ajuda. E me deseja, e me deseja, até aqui nos ajudou o Senhor. E me deseja, e me deseja, até aqui nos ajudou o Senhor. E me deseja, e me deseja, até aqui nos ajudou o Senhor. Voltamos com o Espaço Feminino, hoje falando sobre incontinência urinária em mulheres. E se você ligou sua TV agora, eu estou aqui com a Ana Gil, que é fisioterapeuta, com o Paulo Salustiano, que é urologista, e a Esther já cantou uma música pra gente, vai bater papo com a gente, ainda canta mais no final. Vamos lá, acho que a primeira pergunta que a gente tem pra fazer aqui é o que é, né, definir o que é incontinência urinária em mulheres. É, incontinência urinária, na realidade, é uma situação clínica, né, que ocorre, e por definição é perda involuntária de urina, que pode ocorrer tanto com homens quanto com mulheres, né. É aquela perda de urina que a gente não consegue controlar, no caso, né. Um espirro, um... É, você perde urina, né, a nossa bexiga, né, a gente tem uma... a bexiga tem duas funções básicas, né. A bexiga é um órgão que fica localizado ali no abdome inferior, mais precisamente na pelve, né. E ela tem a função de armazenar urina. Então, numa pessoa normal, assim, sem esse problema, a urina vai acumulando na bexiga ao longo de um período de tempo, né. E aí, a gente fica continente, a gente não perde urina. E quando a gente tem um desejo miccional, a gente voluntariamente, né, manifesta vontade, vai ao banheiro, procura toalete e urina. Na incontinência urinária, o que ocorre? A gente perde esse controle e começa a vazar a urina, né, gotejar. Isso pode ocorrer por diversos fatores. Minha próxima pergunta seria o que causa, então? São muitas, muitas causas, assim, desde causas localizadas, né, assim, de... Então, por exemplo, alimentos, né. Então, tem a incontinência urinária que ela é transitória. Então, por exemplo, uma cistite, que as mulheres conhecem bem, né. Então, a cistite, uma infecção urinária, pode levar a uma incontinência urinária transitória. Então, você tratou daquela infecção, né, incontinência, ela resolve. Alguns alimentos podem levar à urgência também, que não é uma incontinência urinária, mas que faz parte do quadro, né, do desconforto, né, da dificuldade de você controlar a urina. Que a gente já explica melhor o que é urgência, ou o doutor Paulo explica melhor o que é urgência. E, então, alimentos, bebidas, a base de cafeína, bebidas, né, ou alimentos cítricos, açúcar em excesso, alguns medicamentos, medicamentos diuréticos que aumentam muito o volume de urina, né, na bexiga, porque enxuga, né. Alguns remédios para pressão, enfim, remédios para questões cardíacas, né. Doenças neurológicas, o Parkinson, algum AVC, algumas doenças neurológicas, né, que aí, no caso, não é localizada, mas de comandos centrais, porque aí dificulta, né. Sim, sim. E a própria fraqueza muscular do assoalho pélvico, a musculatura, né, do assoalho pélvico, onde está inserida, né, os esfíncteres. E também, no caso, seria a bexiga hiperativa, também a musculatura à volta da bexiga, que aí, no caso, não seria nem a fraqueza, seria o aumento da contração dela, né, também aumentando essa incontinência. Então, são diversos, entre outros, né, se você quer acrescentar mais ou menos. A grande questão é que isso atrapalha muito a vida, né, a gente se tornar incontinente, porque existem vários graus de incontinência, né. Tem aquela incontinência, que é até relativamente muito comum, de uma tosse, um espirro, até na mulher jovem, que vai na academia, e aí perde um pouco de urina. De fato, isso não atrapalha muito, também, a qualidade de vida da pessoa. Mas a gente também tem aquelas incontinências que afastam a pessoa do convívio social, né. Tá na rua, tem gente que, às vezes, pega distância no ônibus, né. Ou que nem sai, né. Não sai de casa. Ou quando chega em qualquer ambiente, já vai procurar onde tem um banheiro, porque... E isso afasta as pessoas com convívio social, isso causa outros problemas, né, como depressão. Com certeza. A pessoa se afasta da vida profissional. E em casos severos, realmente, pode atrapalhar muito mesmo. E uma questão importante, que assim, né, da definição da incontinência urinária, é que algumas pessoas acham, algumas mulheres e homens também, né, acham que a incontinência urinária é quando você tem a perda grande de urina. Na verdade, se você tossiu, saiu uma gotinha, porque a incontinência urinária, ela é voluntária, né. Então, assim, se você... o ato de você urinar, ele é voluntário, como o doutor Paulo explicou, né, perfeitamente. Eu não sei que você segure muito, né. Encheu muito, mas assim, ele é voluntário, então você tem que ter a vontade de urinar e aí você vai. Então, se você não consegue controlar, mesmo que seja por um... Não, mas é porque eu tossi muito. Não, mas é porque eu tô gripada, espirrei demais. Não, mas é porque eu fiz muita força na academia, não importa. Se você perdeu essa vontade, essa capacidade de controlar, mesmo que tenha saído algumas gotinhas, isso já é um indício de incontinência urinária. Então, já é importante o tratamento. Pode ser um tratamento só com exercícios, um tratamento com fisioterapia, medicamentos, enfim. A avaliação vai determinar que tipo de tratamento que vai ser necessário. Que tal! Já que a gente tá falando de incontinência urinária mulher, esse negócio de múltiplos partos normais pode ser um fator também? Sim. Com certeza. Com certeza. E não só o parto. Não só o parto. Assim, a gravidez por si só já é um fator de risco, né. Porque a gente tem que entender que é um defeito, né, no caso da incontinência urinária de esforço, é um problema no assoalho de sustentação do abdômen, que é o assoalho pélvico. Então, na mulher grávida, certamente você vai estar sob sobrecarga, aquela região. A gente já naturalmente vai mais no banheiro, né. Aumento do peso, né, obesidade, aumento do peso também é um fator. Mas nesse caso até, o parto por via vaginal, ele ainda pode ser um complicador maior. Se for uma cirurgia complicada, tiver que usar instrumental, então é um fator de risco a mais além da gravidez, né. Que tal! Raneirista! Eu queria tirar uma dúvida também. Pra todos os casos de incontinência, tem tratamento, tem uma solução? Ou existe casos que a pessoa, ela vai ter que conviver com aquilo o resto da vida? Porque uma vez eu vendo televisão, eu vi uma propaganda de uma roupa íntima descartável, né. Que é justamente pra mulher que tem esse tipo de dificuldade. E aí eu fiquei pensando, será que a pessoa tem que aceitar aquilo e viver o resto da vida e usar roupas descartáveis assim? Ou existe alguma coisa que vai cessar aquilo? Não, na grande maior parte dos casos tem tratamento, inclusive não cirúrgicos, né. 80% dos casos, se eu não me engano. Os que não conseguem tratamento conservador, medicamentoso, enfim. Existem alguns casos de cirurgia também, aí depende do que que está causando, né. Mas existe alguns casos que realmente, né. Tem tratamento, assim. Todos os tipos de incontinência urinária tem tratamento. Algum tipo de tratamento. É claro que uns podem ter melhor ou pior resultado, né. Quando tem a tendência assim, que quanto mais grave for incontinência, assim, é um pouco mais difícil de tratar. Mas a gente consegue, a medicina, a fisioterapia, todas as áreas que atuam nesse tratamento conseguem... Reverter esse caso. Reverter muitas das vezes e trazer a qualidade de vida de volta para a pessoa, né. Interessante. Tem uma idade, assim, que isso acontece mais ou independentemente? Maior na terceira idade. Quanto mais avançada a idade, maior. Mas não é uma exclusividade do idoso, nem uma exclusividade da mulher, né. Então, homens também podem ter, mas a maior parte é um para quatro, né. Então, assim, 75% em mulheres. Então, a mulher realmente é mais atingida. Premiadas. Premiadas. Mas os homens também, né, também tem que se preocupar com isso. Então, a maior parte em idosos, mas as pessoas jovens também tem que se preocupar. Principalmente, eu subato muito com os meus clientes, com a prevenção. Porque, assim, quanto mais... Prevenir é o melhor remédio, né. E quanto mais precoce o tratamento, quanto mais início, melhores são os resultados. Mas como faz essa prevenção? Então, assim, eu sou leiga, então... Não, perfeito, perfeito. Fortale a atividade física, se preocupar com a alimentação. Então, assim, tem alguns alimentos... A prevenção, quando a gente fala, é prevenir a obesidade, né, alimentação saudável. Vida saudável, né. Vida saudável. Assim, o café, nesse caso, né, porque cada coisa tem os seus prós e os contras, né. É difícil a gente pesar as coisas. São os excessos, não é cortar café, mas os excessos de café. Por exemplo, eu tenho uma paciente que é um caso, que é até relativamente comum, né. Ela levanta muitas das vezes à noite para ir ao banheiro, né. Ela não chega a ser incontinente, porque incontinência é perder urina. Ela tem aquela urgência miccional, que vai à noite ao banheiro várias vezes. E aí você vai ver a história clínica da mulher. Ela é do sul, gaúcha, acostumada a tomar chimarrão. À noite. E ainda tem o hábito de tomar café à noite, né. Que trabalha em regime de plantão também. Que isso, a pessoa vira o dia pela noite, aí toma café à noite. E a gente sabe que o café é uma substância, a cafeína, no caso, pode ser irritativo para a bexiga e causar essa urgência de urinar. Então, a prevenção é isso, né. É evitar... Tentar reduzir, né. É, evitar esse tipo de problema também, né. Como é que, então, é, identifica a incontinência? Só tem esse sintoma, né, da falta de controle ou tem mais alguma coisa que... A incontinência, por definição, você perde urina, né. Daí a gente vai investigar as causas. A causa da incontinência. Porque ela é uma situação clínica. Existem três grandes grupos, né, de causas para incontinência. Tem aquela incontinência de esforço, que é aquela incontinência da mulher que já teve gravidez, já teve parto vaginal, pós-menopausa, quando ocorre a baixa do estrogênio sistêmico na mulher e também local na região pélvica. E essa é aquela incontinência que a mulher tosse, espirra e perde. O outro grupo seria a incontinência de urgência, né. No caso, seria aquela incontinência onde a bexiga não consegue se expandir, porque ela está a todo momento contraído. Eu costumo dizer que é como se fosse uma arritmia da bexiga, né. Tem a arritmia do coração, que ele vai bater de forma acelerada. E na bexiga é a mesma coisa, ela começa a contrair fora de hora. Então, você tem um desejo miccional fora de hora. Entendi. Então, isso é muito comum e também nos homens, né. E por fim, tem a mistura de ambas, que são duas situações clínicas diferentes, que é a incontinência de esforço na mulher e que também pode estar associado à urgência, né. Seria o terceiro grande grupo. E para cada um desses casos, tem as suas causas, né. Então, a incontinência na área de esforço. Por exemplo, no homem, pode ser após uma cirurgia de próstata, né, que opera, fica incontinente. A incontinência de urgência pode estar relacionada a diabetes, o mal de Parkinson, como a Ana falou. Uma série de situações clínicas. E a incontinência mista, que é aquela que, às vezes, é até mais difícil de tratar nesses casos. Bem, já que a gente falou tanto, como é que trata, então, nesse caso? Identificando a doença de base, né. Por exemplo, uma das causas mais comuns é bexiga hiperativa idiopática. O que significa isso? A bexiga contrai e não tem uma causa definida. A mulher não tem diabetes, está tudo bem com ela, mas ela contrai de forma fora de hora. Você está com pouca urina dentro da bexiga e aí você contrai. E aí, nesse caso, né, até tem tratamento com fisioterapia também, mas a gente também lança a mão de alguns remédios para segurar essa contração. Então, são remédios que vão evitar essa contração da bexiga, para dar tempo dela ficar enchendo, né. Porque enquanto ela está enchendo, você não está indo ao banheiro, que é o normal, né. A gente ter a vontade na hora certa. E, enfim, o tratamento medicamentoso. Aí, quando falha o tratamento medicamentoso, nesses casos, tem até a toxina botulínica, né. Aquela que se usa na testa aí, as mulheres, principalmente. Para relaxar a musculatura frontal na testa, se utiliza na musculatura que fica à volta da bexiga para relaxar essa musculatura também. Mas é temporário, né, a toxina. Temporário, exatamente. É um tratamento... De quatro a seis meses, né. É, é um tratamento que a gente chama, assim, de segunda linha. A maior parte das pacientes, elas conseguem resolver, às vezes, até com orientações... Fisioterapia ou ginecológica. Fisioterapia e medidas mais conservadoras. Como, por exemplo, nesse caso que eu falei, evitar o café à noite, ajustar as medicações. Eventualmente, pode estar tomando um diurético à noite, né. Evitar a ingesta de muito líquido, também, antes de dormir. Fazer mixões, né, urinar de forma horária, né. Você vai ao banheiro antes de ter a vontade. E, eventualmente, até na bexiga hiperativa, você pode fazer com que você segure um pouquinho mais o xixi para tentar aumentar um pouquinho essa capacidade ao longo do tempo. Isso é um pouco do que a fisioterapia faz. Mas, enfim, vai depender da causa, também, né, o tratamento. E a quantidade de água que a pessoa consome durante o dia pode amenizar ou piorar essa situação? Existe aquele tipo de pessoas que falam assim, ah, eu não vou tomar tanta água porque eu tenho medo de ficar... É, e acaba piorando ainda mais a situação. Mas acontece isso. A tendência é essa. A tendência é, quanto maior a urgência, principalmente na de urgência, né. O pouco de líquido que você bebe, já dá vontade de fazer xixi. Então, você começa a beber menos líquido e acaba você retendo mais líquido e aí ficando cada vez pior. Então, você entra no ciclo e você começa a reter mais líquido porque, como você não está repondo, o organismo começa a segurar. E aí, começa a entrar no ciclo e então acaba sendo pior. Então... Perigoso, né? É, perigoso. Para outras questões, inclusive, né. Então... Como é que a fisioterapia trata? É, no caso da... Porque depende do tipo de incontinência urinária, né. Então, no caso da incontinência urinária de... No caso da urgência, que é essa vontade de, né, um pouco de líquido, já a vontade de urgência, a urgência de ir ao banheiro, é uma das formas que a gente trata hoje é a neuromodulação. Então, a gente inibe a bexiga através do estímulo neural. Então, o nervo, através do estímulo neural, você inibe a contração, essa hiperatividade da bexiga. Eu costumo explicar para os clientes que eles entendem bem um tipo de incontinência e outra. Até em aulas mesmo, né, em pós-graduação, cursos, congressos e tal. Você tem a bexiga e você tem o músculo à volta da bexiga. E você tem aqui embaixo o assoalho pélvico, a musculatura baixa, né. O assoalho pélvico é onde estão os esfínteres. Então, assim, quando você está enchendo a bexiga de urina, a musculatura aqui em cima, a volta da bexiga, não importa o nome, né, é para complicar. Ah, melhor. Músculo é músculo. Músculo, músculo aqui em volta. Ele tem que estar relaxado para a bexiga estar enchendo de urina e aqui em cima tem que estar apertadinho, tem que estar contraído para não deixar descer. Isso é quando está enchendo, né. E aí, encheu a bexiga e estou com vontade de ir no banheiro. Então, eu vou no banheiro, tenho vontade de fazer xixi, vou fazer, né, vou urinar agora. Então, eu contraio aqui em cima e relaxo aqui embaixo e a urina desce, né. Então, essa é a forma certa. Então, o que acontece na urgência? A urgência tem duas coisas que acontecem. Principalmente, o principal é a hiperatividade da bexiga. Ela está contraída no momento errado. Era para ela estar relaxada, ela está contraída. Então, um pouquinho de líquido que já enche aqui já tem vontade de descer. E a outra situação é que a fisioterapia também pode ir atuando é, com isso, a musculatura aqui embaixo, ela começa também a enfraquecer. Entendi, porque está toda hora muito... Então, a gente estimula o relaxamento da musculatura da bexiga e fortalece aqui embaixo. Entendi. Então, são as duas coisas. E no caso do esforço, o esforço, a musculatura à volta da bexiga normalmente está normal. Então, ela não tem problema de hiperatividade. Mas a musculatura aqui embaixo que é o problema. Então, a gente faz o fortalecimento da sólipélvica, que é até uma incontinência mais fácil de ser tratada. A gente consegue tratar até com exercícios. O pilates tem, por exemplo, né? O pilates tem um excelente efeito, tanto preventivo, quanto no tratamento também da incontinência urinária de esforço. Olha, interessante. Por que é mais comum na mulher do que no homem? Ai, complicado. É porque tem vários tipos, né? Tem a parte hormonal. A mulher, na pós-menopausa, tem uma baixa de estrogênio local. A mulher tem essa particularidade da gravidez. Da gravidez, né? E isso, de fato, é um fator de risco, né? Mas também existem homens, né? E até a bexiga de urgência, que a gente chama, incontinência urinária de urgência, é bem frequente em homens, às vezes até subdiagnoscado, né? Mas ela é mais frequente na mulher mesmo, né? E a gente sabe disso. E provavelmente por causa da baixa de estrogênio, né? E das gravidez associadas. Eu sei que a gente está falando sobre mulher, mas assim, tem muita mulher casada que assiste a gente. Sim, você interessa pela maioria. Eu sou uma. Homem tem um negócio para ir no médico, né? Tem. Homem só vai com... Empurrando a mulher. Com a mulher, marcando a consulta e... E arrastando, né? E arrastando. Essa incontinência maltratada, ela pode gerar outros tipos de doenças? Não, a incontinência, assim, ela não vai gerar nada assim muito grave do ponto de vista da saúde do homem ou da mulher, né? A incontinência, na realidade, ela é um problema relacionado à qualidade de vida. Mas assim, não vai gerar... Ninguém vai morrer por causa de incontinência, né? Ninguém... Pelo contrário, até assim, só em casos muito severos com incontinência... Aquela que a gente chama incontinência total, que não há a possibilidade de se armazenar urina na bexiga. Aí a pessoa usa fralda e aí a fralda está associada a alguns riscos, né? De infecção urinária. Mas a incontinência, por si só, o que atrapalha muito é a qualidade de vida. A vida social, né? A retenção... A retenção psicológica também, né? A retenção, que seria o oposto, né? Existem doenças... A gente está falando da incontinência. A retenção, o oposto, né? Mas é legal falar um... A retenção, você não consegue urinar. Esse é um problema dos homens, principalmente. Aí já não é mais as mulheres. E no caso, a próstata, né? E aí, nesse caso, sim, pode trazer uma repercussão para o rim, para a bexiga, insuficiência renal. Mas a incontinência, não. É mais qualidade de vida mesmo. Eu lembro que quando eu era criança, eu tinha um amigo que quando ele ria muito, achava algo muito engraçado, ele se urinava todo. Isso é um tipo de incontinência? Existe algo ligado ali aos ovos? Infantil já. Ou era algo, assim, ligado emocional dele? Não, é incontinência. Isso é comum em crianças, né? E criança é comum por um motivo. A gente chama de uma incontinência funcional. Que é... A criança, às vezes, fica o dia todo jogando bola. Fica segurando. Segura, é verdade. É mais interessante brincar do que o banheiro. Exatamente. Aí ela não vai ao banheiro. As mulheres, principalmente, que é mais difícil, né? É mais interessante brincar do que tomar banheiro, é mais interessante brincar do que o banheiro, é mais interessante brincar do que o banheiro. E a mãe já ouviu essa história, né? E aí é uma incontinência funcional. Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Só que tem que lembrar o filho, né? Ó, tem que ir lá fazer xixi, porque ele esquece, ele tá jogando bola, ele tá brincando. E aí, aí ele ri, aí a bexiga é normal, ela armazena adequadamente, só que ela já tá lá no limite. E ri, contrai, né? Qualquer pessoa que fique um bom tempo sem urinar, por algum motivo qualquer, vai tá com a bexiga cheia, o menor esforço que você fizer, vai aumentar a pressão e vai ter um escape, certamente. Então, pro caso de uma criança assim, o certo seria a mãe levá-lo ao médico? Sim, os pediatras já sabem orientar isso muito bem, né? É porque a mãe orientando de nada, entra por um ouvido, sentou no outro, a gente já sabe como é que funciona. Criança é um negócio, né? E essa questão da incontinência funcional, ela é comum em criança, mas é também muito comum no idoso, pela questão da locomoção, da dificuldade de movimentação. Então, assim, que eu bato muito com alguns clientes meus, no caso da terceira idade, é cuidado com a roupa. Então, já tem a dificuldade, já tem a urgência, por exemplo. É uma roupa muito complexa, né? Já tem urgência, não bota uma roupa muito complicada pra tirar. Vai sair de casa, já vai no banheiro primeiro, já esvazia. Vai fazer uma atividade física, vai no pilates, por exemplo. Ou vai, sei lá, fazer qualquer atividade física, já vai no banheiro antes de começar a fazer atividade física. Então, é importante algumas orientações já pra prevenir esses constrangimentos, né? Então, e essa incontinência funcional. É muito mais complexo, né? Ir no banheiro do que homem. Sim, sim. Até trabalhando na rua, principalmente, né? Até por isso que as mulheres sofrem mais de infecção urinária, entre outros motivos, né? E um deles é essa questão do hábito, é uma questão social, cultural da mulher, ela vai menos ao banheiro, né? O homem, a gente sempre culpa os homens umas coisas, as mulheres também têm esse outro aspecto. Porque as mulheres, elas têm mais dificuldade, é mais difícil, é o banheiro. Mas é tudo mais exposto, gente. Eu vou num banheiro imundo, eu não tenho coragem. Não tenho. Só que urina, urina, existe uma regra em urologia que é assim, urina parada é igual a infecção urinária. Por isso que a gente deve beber bastante água, porque quanto mais líquido a gente beber, mais... Vou fazer o seguinte, eu vou te interromper porque a gente precisa ir pra um break, mas essa tua frase me deixou intrigada. Urina parada é igual a infecção urinária. Mas no caso de um banheiro imundo, fedoreto, sujo, não vale mais a pena uma infecção urinária do que uma outra possível doença? Essa pergunta a gente vai deixar pro próximo bloco. Segura aí que a gente já volta. Estamos de volta com o Espaço Feminino e eu deixei uma pergunta no ar aí, pra quem estávamos assistindo no último bloco. A gente estava falando sobre a polêmica, tudo é mais difícil pra mulher nesse caso de banheiro, né? E aí ele acabou dizendo, olha, vocês culpam tudo na mulher, mas o homem vai mais no banheiro. E aí eu falei, peraí, mas existem banheiros e banheiros e tal. E o nosso médico aqui, o urologista, falou, olha, existe uma frase que diz, como é a bexiga cheia? Urina parada é igual a infecção urinária. E aí eu dei uma pergunta, falei, ué, tudo bem, bexiga cheia é igual a infecção urinária, mas tem banheiros que não tem condições. E aí o que vale mais a pena? Uma possibilidade de infecção urinária ou outras N doenças que a gente pode ser exposto usando um banheiro imundo? Pois é, é uma pergunta, né? Excelente, inclusive, né? Eu acho que tem que achar o banheiro, né? A gente acha em algum lugar. Acha o banheiro, dá um jeito de fazer, no banheiro o sujo faz em pé, sei lá, dá um jeito também. Realmente é mais chato pras mulheres, sem sombra de dúvidas, né? Mas o hábito de urinar é fundamental, porque muitas mulheres sofrem de infecção urinária, de repetição, e não adianta você dar antibiótico se você tem, ela não urina, ela não vai ao banheiro. Tem que mudar o hábito, né? Beber mais líquido e urinar mais. Beber mais líquido. Beber mais líquido, acho que é um fator impressionante, porque é por causa daquilo que você falou, né? Se tu tá com aquela incontinência ou se tu tá com uma infecção, tu bebe menos água. Mas aí você entra no ciclo, quando vê... Agora tá chegando o verão, né? E a gente tem que beber entre dois, dois litros e meio, né? Um copinho de água sempre por perto. É até aplicativo, um celular que te lembra de beber água, gente. Bom demais hoje em dia, né? E quando a gente fala beber, é água, entendeu? É refrigerante, por exemplo, é muito rico em sódio, ele vai acabar desidratando. E a cafeína, né? Que vocês já falaram, que também irrita, né? A cafeína, no caso, pra isso, quem sofre de muita urgência, tem que saber ponderar. Não é cortar, a gente não tá incriminando. Reduzir os excessos, né? Mas tentar, porque aquilo, aí tem que pesar. O que vale mais a pena? Tomar aquele café à noite ou ter aquela... Noite de sono, né? Noite, é. Você vai dormir bem ou vai tomar o café? Mas deixa eu fazer uma pergunta. Já que a gente falou um pouco sobre isso, o normal é não ir ao banheiro durante a noite ou uma vez ou duas no máximo? O que é o certo? O normal é não ir ao banheiro. A gente, à noite, a gente libera um hormônio chamado ADH, que chama-se antidiurético. A natureza, ela é sábia, né? Então, ela faz exatamente isso pra que a gente possa ter uma noite de sono adequada. Agora, eu já fiquei preocupada. Eu acordo toda noite pra ir no banheiro. Eu tenho que estar muito cansada pra não ir. Claro que não é várias vezes, mas eu tenho que ir. Não, a gente... É mais comum no inverno, no frio, ar-condicionado, bombão, o resto do resto do resto do resto. Depende do que você bebe à noite, em termos de líquido. É importante não beber tão antes, assim, de dormir. Eu, pelo menos, tenho o hábito de beber a água e depois ir ao banheiro. E depois que eu vou ao banheiro, eu durmo. No dia que eu não faço isso, que eu bebo água e já durmo, eu acordo de madrugada pra ir ao banheiro. Eu não sei se isso ajuda... A minha ajuda. A gente foi feito para não acontecer isso, mas existem variações dentro do padrão de normalidade, né? Agora, se você levanta o banheiro e aquilo tá te incomodando, é preciso... Se for mais de duas, três vezes, aí já liga o alerta que algo precisa ser feito. E tem algumas doenças, por exemplo, pessoas que retém muito líquido, insuficiência cardíaca, por exemplo. E aí pode ser um sinal até de uma... um dos sinais de insuficiência cardíaca, às vezes a pessoa não sente muita coisa. Só um cansaçozinho e aí a mulher pode achar que aquilo é da idade, né? Ela tá cansada por causa da idade. Na realidade, o sinal que ela tem chama-se noctúria, que é urinar à noite. Por quê? Porque quando a mulher deita, né? A mulher ou o homem deita, todo aquele inchaço que ficou na perna volta pro vaso sanguíneo e do vaso sanguíneo vai pro rim. E aí o sintoma que ela tem é vontade de urinar à noite, porque é na hora que ela deita, que é aquele líquido todo absorvido. Esse, às vezes, é o sintoma inicial de um quadro de insuficiência cardíaca. É por isso que tem que investigar, né? Tem que ficar atento aos sinais, né? E uma coisa pode parecer que é só ali, mas envolve o corpo inteiro. Você falou muito da bexiga cheia é igual a infecção urinária. Eu acho que um meio que caminha do lado do outro, né? Então é bom a gente explicar um pouquinho sobre. A infecção urinária, ela é causada por bactérias que vão subir da região do períneo da mulher ali, genital. Externa, né? É, da área externa. E vão ascender pela uretra e ir pra bexiga. Qual é o principal mecanismo de defesa que nós temos, né? Tanto homens quanto mulheres, contra as infecções urinárias. É o fluxo urinário. Imagina que tem um monte de bactéria ali subindo na uretra ali, vamos lá, vamos causar uma infecção na bexiga. E aí daqui a pouco vem o fluxo urinário. E aí lava tudo. Se não há esse fluxo urinário adequado, o que vai acontecer? Ela vai ter espaço pra não... Por isso a importância de beber bastante água, né? É por isso que tem esse ditado que eu falei, né? Pode se confundir então, por exemplo, a infecção urinária gera aquela vontade constante de estar ao banheiro. Pode confundir ela com a incontinência? Sim, a incontinência... É uma incontinência transitória por conta da infecção, entendeu? É uma incontinência causada por conta da infecção. A incontinência gera dor pra quem tem? Não. Pode gerar. Pode gerar. É assim, pode gerar dor. Na verdade, assim, quando a gente fala de incontinência urinária, ela é uma questão... Uma das questões do assoalho pélvico, por exemplo, incontinência urinária de esforço, por exemplo, né? É uma das questões de enfraquecimento do assoalho pélvico, né? Mas esse enfraquecimento da musculatura do assoalho pélvico, assim como a bexiga hiperativa, elas não causam apenas a incontinência urinária. Elas podem causar dor pélvica baixa, inclusive durante a relação sexual. Dores e desconfortos, né? Inclusive durante a relação sexual. Diminuição do prazer durante a atividade sexual, tanto pra mulher quanto pro parceiro dela também. E alguns constrangimentos, inclusive por conta disso também. E aí, novamente, vem as questões psicológicas, né? De baixa autoestima e por aí vai. Existe uma doença chamada síndrome da bexiga dolorosa. Na verdade, não é uma doença, é uma síndrome, né? São várias situações clínicas que estão associadas. E uma delas é isso, você ter dor pélvica, né? Pode estar ou não associado com incontinência e na hora você esvazia a bexiga e começa a melhorar um pouquinho, entendeu? Então, enfim, pode estar associado sim. Vai numa dificuldade de coisa, né? É bem mais simples do que a gente imagina e ao mesmo tempo tudo é um pouco mais complexo. Tá tudo ligado, é isso? Exatamente, é. Exatamente. No caso da gravidez, a gente vai muito ao banheiro. É só por causa desses fatores ou tem, claro, aquela criança crescendo dentro da gente? O peso do bebê. Aperta muito, né? Eu, por exemplo, aumentou assim consideravelmente. A minha esposa está grávida, vai nascer agora. Ai, que legal. Menino ou menina? Vai, pergunta de mulher. Menino, menino, menino. Parabéns. E eu pude acompanhar, não só como urologista, que eu já sabia, mas eu pude acompanhar toda a gravidez. E é diferente da prática, né? Eu pude acompanhar. E ela agora está no nono mês, está para nascer já. E ela não consegue mais segurar o xixi. Quer dizer, ela consegue segurar, ela não é incontinente, mas ela chegou no lugar, onde é que é o banheiro, onde é que é o banheiro, porque já está o bebê grande ali. E aí, o que acontece? Na gravidez, a bexiga, ela não consegue mais se expandir, porque agora tem ali a... Tem espaço, né? Físico. Tem um bebê localizado, então... Imagina gêmeos. A bexiga perde a capacidade, então a bexiga a todo momento vai ter vontade de urinar. Normal. Normal. É da gravidez isso. Por isso que dizem que é mais comum, eu, por exemplo, durante a minha gravidez, eu tive uma infecção urinária, mas a minha médica falou, Tereza, isso é relativamente comum. A gravidez, além desse fator, tem a ação da progesterona também. A progesterona é um hormônio que cresce na hora da gestação, da gravidez. E esse hormônio, ele causa um relaxamento das vias urinárias, aliás, do útero, né? A função da progesterona principal é acomodar ali o útero para ele ir crescendo e relaxando para o bebê poder ficar ali. E age em outras coisas também. Só que a progesterona também age em outros músculos, né? E age também... Em mentos, né? Age também nas vias urinárias. Então, a via urinária da mulher, ela pode dilatar um pouquinho e com isso facilitar a infecção urinária. Então, a gestante está sempre sob maior risco de infecção urinária e precisa tratar sempre. Logo, né? Porque tem um risco, se eu não me engano, aí de ter essa criança... Tem um risco de parto prematuro. Caramba! Tem risco de bebês de baixo peso, né? Essas questões. E para o caso de medicamentos, é verdade que o remédio para a pressão, ele pode gerar essa urgência urinária? O remédio da pressão, ele tem essa questão de aumentar o líquido. Você, por exemplo, você tem a questão da pressão, você aumenta os líquidos dos membros inferiores, por exemplo. Você toma o remédio para a pressão, ele é diurético. Ele diminui esse líquido nos membros inferiores, enfim, no corpo inteiro. Às vezes, até líquidos no pulmão também, né? A questão de incontinência... Incontinência não, a questão da pressão. E aí, esse líquido vai para a bexiga e você aumenta o volume de urina e aumenta a quantidade de vezes que você vai ao banheiro. E não tem para onde fugir. A pessoa tem que conviver com isso. Não, não. Não, não. Você pode mudar a medicação, mudar o horário da medicação. O horário da medicação, usar meias compressivas, por exemplo, também, que ajudam. Porque eu tenho alguns familiares que encontram justamente essa dificuldade, né? Para tomar esses remédios, às vezes, numa viagem de carro, uma viagem mais longa, tem que toda hora ficar parando para ir ao banheiro e acaba um pouco incomodando. Acho que, naturalmente, a idade gera essa necessidade, né? Ou não? É, a bexiga vai envelhecendo, né? Nós vamos envelhecendo. Mas é importante a gente dizer que tem coisas que são da idade, mas tem coisas que não são necessariamente da idade, né? Que você não precisa passar, você pode tratar. E que você não precisa passar. É da idade, mas que você não precisa passar por aquilo. Então, aquela história do idoso, da idosa, ah, ela já está velhinha, ela agora já faz xixi na cama. Não, a gente tem que ver o que está acontecendo, né? Dá para se melhorar, pelo menos. Sim, então, por exemplo, casos que aconteceram há pouco tempo lá na clínica, dois casos até. Alunas de pilates, que não estavam fazendo pilates com o intuito de tratar incontinência serenária. Muito pelo contrário. Uma colocou uma prótese no joelho e estava fazendo pilates há dois meses, quase três meses de pilates. Ela virou para mim e falou, Ana, que engraçado. Eu acordava cinco vezes à noite para ir no banheiro e agora só está acordando uma. Cinco vezes, não dorme essa pessoa. É, por conta do fortalecimento, assoalho pévico e tal, melhorou a questão da incontinência serenária. Então, ela falava, cinco vezes para ir no banheiro e às vezes nem conseguia chegar ao banheiro, né? Pela questão da locomoção, aquela coisa. Da questão funcional, incontinência funcional. E a outra cliente, ela, mesma questão, mas incontinência funcional, dificuldade de locomoção. Então, às vezes até descalçar o chinelo, não encontrar o chinelo. Ela, quando veja no meio do caminho, ela também relata que em dois, três meses de pilates, quatro meses, essas quatro meses de pilates também já melhorou isso. E o caso dela, ela estava tratando a artrose do quadril. Então, assim, né? Então, uma tem 80 anos e a outra 74. Então, assim, sempre dá para melhorar. Sempre dá para tratar e dá para melhorar. Ou seja, procure tratamento, não tenha tabu, nem vergonha. Dá para melhorar e conviver bem com a situação. E, na maioria das vezes, até resolver. Tá, tá, sim. Vamos para um break e já já voltamos com mais Espaço Feminino. Estamos de volta, infelizmente, no nosso último bloco de Espaço Feminino. Hoje falando sobre incontinência urinária em mulheres. E a minha pergunta para vocês agora é, existe algum caso que indica o tratamento cirúrgico? Sim. Sim, nos casos de incontinência de esforço, né? Entendi. Então, naquele caso que o esfíncter não segura adequadamente, né? E a mulher perde quando tosse, espirra, faz algum esforço abdominal. Como é que é essa cirurgia? É, a cirurgia, a gente coloca um sling, né? Normalmente, você tem a uretra da mulher, imagina que aqui é a bexiga, aqui é a uretra. A gente coloca um suspensório, né? Nos casos onde a fisioterapia e a mudança de comportamental não mudaram, né? Os casos mais avançados. A gente coloca um sling e esse sling vai causar uma reação nessa uretra da mulher e vai fortalecer, vamos dizer assim, cirurgicamente, esse esfíncter, né? Que tinha perdido a capacidade de... De puxar de volta, né? Exatamente. É uma cirurgia que tem excelentes resultados, não é uma cirurgia complexa. A gente costuma fazer um exame antes chamado urodinâmica, que a gente faz em consultório para ver essa questão toda. E resultados costumam ser muito bons, muito satisfatórios. A recuperação é tranquila dessa cirurgia? É tranquila. O que pode ter de complicação é a mulher se tornar um pouquinho retentora, o contrário, entendeu? Mas assim, é exceção, não é o mais comum, né? Olha, eu sei que não tem nada a ver com o tema, mas me surgiu uma pergunta, e já que tem um urologista aqui pra gente, isso tudo que a gente tratou, tem alguma coisa a ver com as dificuldades de saúde que o presidente Temer tá passando agora? Não, no caso dele, ele teve, assim, pelo que a gente ouviu na mídia, né, claro, ele teve um problema na próstata, né? Ele teve que fazer raspagem, porque a próstata, na mulher, tem a bexiga, embaixo da bexiga já cai direto na uretra. Entendi. No homem tem a bexiga e tem a próstata. Mas era pela urina, não era alguma coisa? Pela urina, aí, no caso dele, ele raspou a próstata, porque a próstata tá abaixo da bexiga, por isso que obstrui muito nos homens, só que agora ele teve, eu acho que um novo problema na uretra, porque eu acho que causou alguma cicatriz ali por causa da cirurgia, então, ele vai ter que tratar aí, provavelmente. Bem, a gente já tá chegando ao final, então eu queria abrir ali um espaço rápido pra considerações finais. Então, sempre a dica é a prevenção, né? Sempre buscar a prevenção, a gente falou muito do tratamento, obviamente, então, a dica, a consideração final é buscar sempre a prevenção, né? Então, a gente falou aqui algumas orientações, né? Atividade física, levar uma vida mais saudável possível, porque hoje a gente leva uma vida muito corrida, né? Trabalho, trânsito, estresse e tal, então, levar uma vida mais saudável possível, praticar atividade física, cuidar da alimentação, dos hábitos do dia a dia, né? Pra evitar esse e outros, né? Muitos desconfortos que a gente pode estar acarretando quando a gente não leva uma vida saudável. Paulo? A Ana falou muito bem, né? Eu acho que se tudo isso não der certo, a gente tem que entender que ninguém é obrigado a ser incontinente, né? A gente tem que entender que isso, se ocorrer, tem que buscar auxílio médico e não levar isso como se fosse o meu karma, né? Nossa, eu tô velha, eu envelheci e agora da minha idade eu tenho que viver dessa forma, nada disso. A gente tem que buscar auxílio e procurar ajuda. Quando a gente pensa que é culpa da idade, né? Não é, não é da idade e se for da idade, a gente dá um jeito pra dar uma melhorada. Perfeito. Eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês aqui. Obrigada. Nossa sala está sempre aberta, voltem sempre. Tenho certeza que você em casa aprendeu tanto quanto eu. Eu queria agradecer a Ana, o Paulo e a Esté e terminar o Espaço Feminino de hoje com música. Música Vai Passar, CD Benézio, né? Vai passar. Até o próximo Espaço Feminino. Música O que era barro virou um vaso, a tempestade tornou-se em ovário. O que era cinza em festa se tornou. O choro acabou, o riso de criança eu já possui. Eu já possui. Eu já possui. Eu já possui. O que era barro virou um vaso, a flor desabrochou. O vento no campo sobrou e a chuva caiu e tudo ficou bem. As plantas cresceram, eu te falei. Eu me lembrei. Eu me lembrei. O mal vai passar. Deus contigo está. Ele te protegerá. Você vai ver, Ele ama você e te guardará Confia em Deus e em nenhum mar Prevarecerá, vai passar, vai passar Vai passar, vai passar, vai passar Espera-me, Senhor, confia nele, que Ele é a salvação Aqueles que serão eu, com a rimas, com tantos de alegria colherão Todo mal vai passar, Deus contigo está Ele te protegerá, você vai ver, Ele ama você e te guardará Confia em Deus e você vai poder cantar Vem, Senhor, confia nele, que Ele é a salvação Legenda por Sônia Ruberti